Isso aí galera, já estão fazendo a volta Vamos fazendo a volta aí com a galera Vambora Com o Magrela no piloto aqui Quem não é inscrito no canal se inscreve lá gente TV Pretão Já chega deixando seu like, seu comentário pra gente Fortalecer nosso canal, nosso esporte Magrela no piloto hoje Por fim, tamo junto também Toda a galera que ajuda a gente, obrigado mesmo Bora de dia Pulo compacto aqui E ó Segundo piloto aqui Tchau 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 Onde está aqui? Onde está aqui? Onde está aqui? E hoje está para lá. Está indo embora, hein? Sérgio Santos. O pessoal está no revezamento. O pilotão está quieto. Estão se cuidando. A chuva parou. Filipe tomou na ponta, hein? Filipe Rosane, atleta de Ribeirão Preto. A chuva parou. Tchau!